Hoje eu acordei tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que a Vênus, a deusa da beleza, olhou pra mim e disse... Eu desisto. Sério, gente, assim, o que eu posso fazer se eu já nasci uma deusa? Não posso fazer nada. Deusa da faxina. Para de me grongar, hein, pudo, o toy. Nem vem. Não tá aí dançando sem fazer nada, tá com o tempo livre? Pode fazer a faxina. Não, Jessica, mas eu fiz minha cutícula, cara. Eu tô com meu dedo sensível aqui, ó, tudo sensível. Ei, pega o dedinho sensível, gordo, chico, mas é a mais linda. Acabou de pegar no estregão e limpar isso tudo. Tu tem que fazer que tu é o zelador. Aqui pra você, ó. Eu sou concierge. E outra coisa, gente, hoje eu tô ocupadíssima. Tô tentando manter minha mente aqui concentrada pro relançamento da bicha que o meu, tá? Tô super ocupada, tô praticando nadismo. Ah, bem que eu soube que tu tá naquele parte aquático que tem aqui, que tá de peixe boi. Vai lá e pra cá, assim, ó. Olha o recalco de vovózona vindo. Ignorei, tá? E outra coisa, meu amor. Nadismo é assim, é você passar horas do seu dia sem fazer nada pra poder a inspiração vir, entendeu? Mas nada você faz a vida inteira, meu amor. Que tal variar? Fazer uma faxina com a Jessica, hã? Pô, tá parecendo um disco arranhado, né? Pô, energia ruim. Falando faxina, faxina, faxina. O negócio... Uma energia suja. Uhum. Eu sou médium. Eu lembrei disso que eu tenho que falar. Eu sou médium, cacete. Lembrou da hora. Eu faço um avião e eu lembrei. Pra você ser médium, você precisa crescer pelo menos uns 30 centímetros, tá? Nem vendo. Olha só, gente. Eu posso até, quer ver? Dar uma degustação pra vocês. Fazer uma leitura e descobrir a deusa interior de cada um de nós. Adorei, gente. Pra que falar de faxina se a gente pode descobrir a nossa deusa interior? Partiu, deus interior. Adoro. Agora tu vê que eu vou ficar perdendo o meu tempo. Quer saber que eu fiz golpe de Jessica. Meu amor, o mestre Cidaná é maravilhoso. Inclusive, ele mudou a vida de Fátima Bernardes, meu bem. Foi um encontro, assim, transcendental, transformador. No encontro da Fátima Bernardes? Ah, amor. Tá de sacanagem com a minha cara? No encontro dela com o Cidaná? Foi depois disso que ela começou a pegar o novinho, maravilhoso, engajado. Eu quero ser a primeira. Sabe o que eu acho que a minha deusa é a deusa Hebe? Ai, adorar a Hebe. Ai, ela é uma gracê. Ela é uma gracê. Que deus até... Beijinho pra você. Não, não é dessa Hebe, nossa querida da TV, não. É a deusa Hebe. Deusa da juventude. Eu acho que é a minha. Não, com certeza da juventude não é a sua. Inclusive, quem sabe ler a deusa interior? das pessoas sou eu, tá? Até porque a minha deusa interior é Atena, a deusa da sabedoria. Ué, gente, mas cadê a inteligência? Que só na terceira série da escola você repetiu umas quatro vezes. Isso é ridículo, garoto. Vem aqui, mãe, que eu vou sentir aqui a energia e ver qual é a tua deusa. Vai. Tá, concentra. Concentra. Quem tá baixando aí? O boneco Chuck, assassino? O que é isso, Jess? Cala a boca. O que é isso? Fica gritando no ouvido dos outros. Ai, meu Deus. É, ué. Gente, vamos concentrar pra ela ver a minha deusa? Por favor. Gente, peraí. Já senti aqui a sua deusa. Mãe, sua deusa maravilhosa. Sabe por quê? Você sabe equilibrar o amor próprio com o amor ao próximo. Acredite, tua deusa é a Afrodite. Aaaaaaah! É a deusa do sexo, Afrodite. Não, não, não. Mães, não tem deusas que transam. Agora sou eu. Segunda, segunda. Deixa eu ir. Com certeza a minha deusa é assim, uma Beyoncé, com certeza uma Katy Pell. Deixa eu ver aqui. Vai. É, a tua deusa, tua deusa, tua deusa, tua deusa é Xirra. O que é Xirra? Xirra. Xirra. A tua deusa é porque tu tem os... espírito de guerreira dentro de si e vive acompanhada de um unicórnio. Com certeza ela é uma sensitiva, gente, porque eu sempre soube que eu tinha uma Xirra dentro de mim. Ah, agora sou eu. Fala a minha deusa qual que é. O nome da tua deusa é... Tulambi. É uma deusa que gosta muito do babado. Ela tem uma língua assim enorme que sai lambendo tudo e você não tem noção. O símbolo dela é... É um mexilhão. Olha o que eu entendo. Gente, eu nunca ouvi falar dessa deusa. Ah, não. É porque ela é uma deusa que não se mostra muito. Entendeu? Uma deusa discreta. Exatamente. Deusa discreta? Mãe, eu que sei das deusas. Eu que tô trabalhando com isso. Mãe, ela acertou. Ela me deu toda uma luz, toda uma inspiração pro relançamento da minha grife A Bicha Comeu. Mas e aí? Onde que eu entro na história, pô? Você entra onde você quiser, cara. O que é isso? Você tem acesso livre. Tô brincando. É porque eu pensei assim. Na coleção se chama Bicha Deusa. Sabe? Inspirada nos deuses gregos. Aí eu tô querendo você assim como o deus principal da campanha. Pô, você sabe que eu sou de mimosinha, né, cara? Eu sou tímido. Eu fico sem graça pra fazer essas coisas. Ah, vai dar uma de difícil agora. Com tanta coisa melhor pra dar. Você jura? Você tem que se abrir pro novo, cara. A Jéssica acabou de me dizer a mesma coisa. Diz que eu tenho que me abrir pra novas experiências, pro novo acontecer na minha vida. Gente, Jéssica sensitiva sabe tudo mesmo. Isso é um sinal, hein? Pra você ser meu modelo, participar do meu catálogo. Vambora, cara. Bom, então sendo assim... Tá bom, Ferd. Eu topo. Você falou zero? Então olha só. Tira a roupa. Eu vou tirar a roupa aqui na sua frente e na frente de todo mundo. Maroto, já cansei de ver várias manjubinhas lá em Murundu. Não tem manjubinha, não. Vai dar problema agora aqui comigo? Tira logo essa roupa. Não vou tirar. Vambora, gira de palco. Feche o olho, feche o olho, feche o olho. Tira a roupa, feche o olho, feche o olho. Tira essa roupa. Caraca. Nando Rodrigue, tira essa roupa. Passe o pêndulo pelo local. Se o pêndulo continuar parado, porque é energia de paz. Maravilhoso, energia de paz. Caso ele se agite muito, são as energias sexuais. que estão começando a aparecer. Gente, pelo amor de Deus! Mãe, tá com muita energia sexual nesse quarto, cara! Ai, gente! Mães não transam, não balançam pêndulos. Oi! Jéssiquinha! Tudo bom, Fofona? Tava te procurando na casa inteira. Fofona! Tudo bem? Me procurando? É, queria falar contigo. Falar comigo o quê? A gente nunca tem cena junto. Eu não tô nem entendendo. Então... Jéssica! Olha a sua Jéssica! Ué, Reginel? Você falou que você não acredita nessas paradas aí. O que que tá fazendo de amigo aqui da cigana? Beberto, dá licença aqui que tá na hora da minha consulta, entendeu? Com licencinha, por favor. Gente, dá licença a vocês. Eu tô super ocupada. O que que é? Jéssica, é o seguinte. Nós ficamos sabendo, papo reto, que você tá desenvolvendo aí uma mediunidade. Sim. E nós viemos aqui porque queremos saber qual é o nosso deus interior. O meu deve ser bem bonitão porque já tá roubando toda a minha beleza exterior. O meu deve ser horroroso porque eu continuo maravilhoso. Ai, gente, então tá. Eu vou fazer aqui um atendimento express aqui em vocês, tá? Já descobri. Vocês têm os deuses Rodrigo da beleza. Você tem Rodrigo Hilbert. Ah, é? E você... Eu até consigo ver aqui um pouquinho. Ele tá quase, né? O Rodrigo Santoro, o teu deus interior. A gente podia aproveitar e fazer que nem eu tentei. Variar o cardápio. Vou fazer um perfil pra mim no Tinder e vai ser agora? Não vai não, querido. Vocês vão sair daqui, tá? Que eu tô cheio de coisa pra resolver. Caraca, grossa. Ai, vai embora, gente. Ai, que saco. Jess. Ai, que isso? Quer dizer, Jess Sensitiva. Que que é, garoto? Que isso, mano? É o seguinte, na qualidade do seu empresário, já marquei várias fitas, vários rolê, entendeu? Inclusive, marquei uma sessão, assim, de encontro entre Jess Sensitiva e Márcia Sensitiva. Que é? Como é que é? Inclusive, também te divulguei no meu Instagram, como discípula do mestre Cidanamano. Choveu de gente interessada. Tem até fila. Meu? Garoto, eu não pedi pra você fazer isso. Eu só pedi pra você subir a minha hashtag. Colocar frases de filósofos. De Platão, Paulo Coelho, ou, é, Vi Tube. Ah, não era pra dizer que eu... Ô, Jéssica, você é uma sensitiva. Você é uma médium. Aceita isso, Sofia. Deixa eu te falar a verdade. Eu não sou médium porra nenhuma. Eu fiz uma bosta de um cursinho, entendeu? Que não dá diploma de nada. Eu inventei essa história pra fugir da faxina, é isso? Você descobriu que eu ali na hora do piso, que eu dou um picote e eu... As mulheres, elas se falam. Elas contam detalhes, tá? Inclusive, a Rosie Sheila filmou esse momento histórico. Sim. E botou no grupo, meu amor, você virou meme, tá? A Rosie Sheila fez isso, mano? Que vacilona, amor. Olha só, Sanderson, o negócio é o seguinte. Você desmarca essas paradas aí. Eu não tenho condição de atender pessoas, de dar entrevista, de fazer nada disso. Eu sou uma parta. Tarde demais, fia. Jéssica, pelo amor de Deus, é a primeira vez que você tá ficando famosa de verdade, entendeu? É só chance de ganhar dinheiro e ficar rica. Ganhar dinheiro e ficar rica? Ai, assim, usando esses argumentos, então, realmente, você me convenceu. É assim que se fala, Jessy Sensitiva. Já tô prevendo. Qual é o seu sentimento? Que é que eu vaze, que eu vá embora e pare de te chamar de Jessy Sensitiva. Exatamente. Não é isso? Nem esse look de cirra, gente. Eu vou bombar muito. Agora só falta o meu He-Man, né? Adoro, muito gato. Pelos poderes de Grace Calls. Agora que chegou meu He-Man, meu Deus He-Man, a gente pode começar a nossa luta de espada. Ô, Fede, peraí. Antes, você não acha que essa roupa aqui tem pouca roupa demais, não, hein? Que isso? Vai desistir agora, Kevinho. Eu lá sou homem de dar pra trás? Eu sou de mimosinha. Não tem nada demais de dar pra trás, não, meu amor. É sério. E tudo tem a primeira vez, não é verdade? É, é, gente. Inclusive, assim, se você fizer só uma vez, eu soube que nem configura. Mocinha, Fede, eu entendi. Se for um lance assim, broderagem. Eu não vou falar de broderagem. Se você fizer uma broderagem, você continua sendo hétero. Olha que maravilha. Mas aí, se continuar repetindo, continuar fazendo mais vezes, aí, ó, a recompensa é maior. Eu não tô entendendo nada disso. Eu, pra mim, que a gente só ia fazer foto e pronto. Aproveita e me explica uma coisa. Como é que você tá pensando em divulgar essas fotos? Você vai fazer aos pouquinhos? Como é que vai ser isso? Aos pouquinhos não, mas aos muitinhos, né? Que eu já espalhei sua foto em todos os sites LGBTQIA+, do país. Pô, você tinha que ter falado comigo antes, pô. Eu sou técnico. Eu entendo de tática. Você não pode ir entrando assim de cabeça. Você tem que ir metendo aos pouquinhos. Menino... Não me fala... Gente... Não me fala uma coisa dessas, pelo amor de Deus. Você para com isso, cara. Você é um louco, hein? Que eu sou uma mulher casada. E meu marido é uma cubana nervosa. Ele te arrebenta, viado. É... Quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar aqui... Vocês gastam, né? Eu vou aproveitar essa deixa e vou embora tirar essa roupa que eu tô... Tira. Doido pra botar uma roupinha melhor. Tira tudo, viado. Tira. Tira logo essa roupa, garoto. Gente... Fico louca com esse menino? Nando Rodrigues. Deixa eu olhar aqui essa mensagem que chegou agora. Viado... Como assim, gente? Aconteceu uma tragédia. Eu não estou acreditando. É o que que você tá gritando, fazendo escândalo? Tereza, aconteceu uma tragédia. Olha a minha roupa. Tereza, aconteceu uma tragédia, cara. Aconteceu uma tragédia. Tereza, eu tô sendo... Ainda bem que você chegou. Aconteceu uma tragédia. Eu tô sendo sochada aqui nas redes sociais. Eu não sei o que que tá acontecendo. Aconteceu uma tragédia. Agora é o quê? Virou uma novela mexicana. Mano, parou tudo. Agora vai dizer que aconteceu uma tragédia? Uhum. Como é que você sabe? Aconteceu uma puta tragédia, amor. Gente, o que que está acontecendo? Ai, Tia Ju. Se liga que a casa caiu, mano. Estão falando aqui, ó. O guru indiano Sidana foi preso. Na verdade, o nome dele é Silas Danaldo. Ele é de Governador Valadares. Deu aqui no Fantástico, ó. Gente, mas esse não é o guru de Jéssica? É por isso que eu tô sendo chochada nas redes. Isso não é justo, gente. Eu fui enganada, sabe? E olha, eu sou sempre cancelada em todas as temporadas. Só que dessa vez eu tô sendo cancelada injustamente. Porque o golpe não foi dado por mim. É, mano, mas você colou na minha direitinho, né? Como assim? Explica isso, Sanderson. Eu não ia falar. Eu não ia caguetar, mas agora eu vou caguetar. A Jéssica falou que só fez esse curso pra ficar famosa mesmo, entendeu? E pra enrolar a Terezinha e a Tia Jô pra não fazer a faxina, falei. É o quê? É o quê? Gente, eu posso te explicar, tá? Não é nada disso que vocês estão pensando. Eu vou tipo... Eu lembrei que eu preciso dar um banho no peixe da vizinha. Até mais. Vaza, vaza, Sander. Foi você, Jéssica. Já que essa historiezinha aí de médio caiu por terra, faxina já. Eu vou sumir daqui, cara. Porque eu não aguento mais essas falcatruas de Jéssica. Me dá licença. Volta! Volta! Isso, vem de reto! Vem de reto! A senhora também, toda bonitinha, vai ajudar a Jéssica pra limpar pra sair uma vassoura aqui. Não, gente, me libera disso, por favor. Eu tô cheio de artrite, bursite, amidalite. Eu não consigo fazer faxina, gente. Eu só sei passar o rodo. Não seja por isso que temos rodo também. Aliás, você me deu uma ótima ideia. Sim, porque minha deusa Afrodite, que é a deusa do sexo, tá aqui, ó, em mim. E eu vou sair pra fazer o quê? Pra passar o rodo. Vamos nessa, comadre? Vamos, comadre! Vai, mas não passou. Diga onde você vai, eu vou barrer. Bendita. Diga onde você vai, eu vou barrer. Beijos de luz pra todos que estão aqui no recinto, inclusive pra você, Terezinha. Olha só. No texto tá reescrito que tu tinha que tá feia com cara de palhaça. Mas vem o quê? Vem pra me quebrar. Tá linda, maravilhosa. Quer dizer, eu não posso nem dar minha fala. Ai, obrigada, Tete. Namasterezinha. Ai, é que eu tô inspirada no caminho das índias. Lembra daquela novela? É. Ô, Jéssica, tá arrumando ideia de ser cancelada de novo por apropriação cultural? Ah. Já sei. Ela deve ter conhecido um boy indiano nesses aplicativos de namoro, não é não, minha filha? Ai, não, mãe. Muito melhor do que isso. É, eu tô tendo ensinamentos, sabe? Com um guru maravilhoso chamado Kai Baba. Ele é sábio, inteligente, humilde, vive na abundância, sabe? Ele tem uma mansão em Los Angeles, ele tem 99 Rolls Royce. Uma coisa maravilhosa. Não sei. Mas, Jéssica, tu já não tava seguindo ele, não? Não, eu tava seguindo um outro guru, que se chamava Cidaná. Só que aí eu descobri que ele tava participando de tráfico de incenso, uma coisa horrorosa, e ele acabou sendo preso, se danou, né? E aí depois comecei a seguir um Baba no Kebab. Baba no Kebab. Baba no Kebab. E ele também, metido em confusão, eu preferi me afastar. E agora eu tô seguindo esse, que é super legítimo, Kai Baba. Jéssica, acabou da minha vida. Tia, não tá na hora de você parar de seguir qualquer guru que você encontra pelo Instagram, não? Que isso? Não, mãe, esse cara, ele não é do Instagram. Ele é das antigas, ele parou no Orkut. Olha, pra mim, eles são tudo safado. Fala meia dúzia de qualquer coisa, pega dinheiro de você. Abre o teu olho, hein? Esse é irmão desse que é primo daquele lá de trás. Não, Teteia, mas esse não fica só na falação, não. Esse vai pra prática, entendeu? Gente, ele dorme no prego, ele anda em cima das brasas de carvão. Você não tem noção, ele entorta a colher, gente. Gente, o que você tá aprendendo com ele, Jéssica? Ah, eu estou aprendendo a ser paranormal, né? Ainda tô no começo, mas um dia eu chego lá. Ai, desculpa, minha filha. Você tá querendo me dizer que você agora vai entortar a colher com o poder da sua mente? Ai, comadre, aqui, comadre. Gente, vamos parar o ataque de riso, tá? A mente faz coisas que até Deus duvida. O poder da mente é maravilhoso, gente. E eu, se aprimorar as minhas técnicas paranormais, eu vou bombar no isto, tenho certeza. Ih, olha lá, tá fixa, hein, comadre. Ih, olha lá, ó, tá se achando. Ih, olha lá, vai a poderosa. Ih, olha lá. Ih, comadre, olha lá. Ih, comadre, olha lá. Ih, comadre, olha lá. Ó, Jéssica, não faz muita força que tá arriscada de estourar o terceiro olho. Não tá funcionando, gente. Não tá funcionando porque é de plástico, tá? Ai, que isso, gente, tô sentindo uma energia muito pesada vindo daí, Terezinha. Ai, você tem razão. A energia tá pesada. Dá licença que eu vou lá dentro descarregar. Eita, coitada, meu pai. Ô, Jéssica, filha minha, amor da minha vida, por que você não esquece um pouco essas coisas aí e vem me ajudar? Tô precisando tanto. Quer me desvirtuar da minha caminhada espiritual? Mãe, isso é sério. Vai que eu me dou bem nessa profissão e viro, de repente, até uma... uma gurua. Sem interesse financeiro nenhum? Nenhum. Um guru não tem salário, tá? Um guru vive de quê? De doações. E eu vou viver de doações não tributáveis dos meus seguidores. Você acha o quê? Os bens materiais do guru Caibaba, eles provêm de doações. Até mesmo a Ferrari dele, o jatinho, a mansão. Meu pai, onde foi que eu errei, viu, garota? Agora eu pergunto pra vocês, o que adianta eu ter esse corpinho de Débora Seca, essa carinha de Isis Valverde, se eu tô mais abandonada que a Fafá de Belém? Alguém viu o Alejandro por aí? Calma aí, Fred. Já tá sufocando o teu marido, mano. Você precisa dar um espaço pra ele. Mas não é espaço, cara. Quem dá espaço é teclado de computador. A cubana não me dá mais assistência, não, cara. Ela chega do trabalho cansado, ela vira de costas, querendo que eu seja ativa. Eu ativa, Marcelo Samanta. Como é que eu vou ser ativa, cara? Não tem como. Mas, gente, eu tô no drama hoje, desculpa. Eu não tô querendo nem discutir, porque eu tô mais sentimental hoje, enfim. Ferdi, calma. Come o biscoitinho desse, porque isso daí, ó, quando eu fico chateado assim, é falta de açúcar. Pega um biscoitinho desse que vai melhorar, você baixou a tua glicose, mano. Isso me lembra o Alejandro quando ele gosta de molhar o biscoito. Ô, Ferdinando, come o biscoitinho aí, tá ligado? E lê o bilhetinho com atenção. Eu não vou nem comer o biscoito, não. Eu vou ler direto, tá? Tô toda arrepiada aqui, gente. Saudade é igual ressaca. Se você tá sentindo, é porque valeu a pena. Gente, parabéns, cara. Essa daí eu criei um dia depois de um churrasco, tá ligado? Aí é nóis, né? Entrei no ovo, saí. Eu tô chocada. Ah, Sanderson, você é um Volta e Mercado, cara, um Liggy, você é um Chico Xavier. Você é maravilhoso, era tudo que eu precisava ouvir isso daqui, cara. O Alejandro, ele tem que sentir falta de mim também. Né? É uma interpretação curiosa. É uma interpretação muito curiosa, mas é que nem ler, né? Tá aí pra ser interpretada mesmo, mano. Cara, você é um guru, sabia? Você é um guru maravilhoso. Eu vou ter que te dar um presente. Um presente? O que você vai me dar, Ferg? Eu não posso falar o que eu vou te dar. Eu não vou falar agora, mas eu vou te dar um presente, assim, que é uma parada que todo guru gosta de usar. Vai ficar curiosinho aí, tá, seu louco? Você é um louco, Marcelo, louco! Então, eu tava pensando, assim, é... Nem todo mundo tem o dom, mas você tem. O que é isso? Para com isso, Jéssica. Tava me tirando até agora, mano. Não, mas isso era uma Jéssica de duas páginas atrás, arrogante, que não existe mais. Tá mais pra uma página atrás. O tempo é relativo, Sanderson. Pensa comigo. Todas as suas previsões estão assertivas. Você acertou com o Ferdinando e com o Regineu, cara. Será que eu sou mesmo? Um vidente? Evidente? E se bobear, eu te transformo num guru profissional. Não é fácil aprender a lançar. Eu não tenho vontade de me fazer nada. Eu sou. Eu vou te chamar de lançar e dormir. Eu estou lendo, amor. e eu vou querer um coquetel de camarão e para beber eu vou querer uma tequila, claro. Me encanta a tequila. Sim, claro. Tá falando por quê, essa caricata? Tá maluca? Ah, não. Estou falando com um amigo, de um amigo, de um amigo. Hum, sei. Ah, está com ciúme, maricão. Ah, está com ciúme de mim. Está ficando chato essa história de ciúme. Ih, não tenho nem tempo para isso. Estou saindo, já já vou comprar um presente. O presente, me encanta o presente. É um presente para mim? Óbvio que não é para você, né? A gente já passou dessa fase de dar presente um para o outro. Só quando tem uma data especial e olhe lá. E já vou saber para quem é esse presente? Ah, para um cafunço aí, tá? Superinteressante. Aconteceu uma energia, uma coisa. É Sanderson. Ah, eu não creio. Eu não creio que tu vais comprar um regalo para Sanderson. Você me respeita que eu não sou de ficar regalando para qualquer um, tá? Mas quem sabe? Quem sabe Sanderson me dando valor, eu não dou meu regalo para ele. Ai, que piranha, que piranha, maricón. Você está numa fase passiva agora, sua louca. Para, maricón, por favor. Está bem? Regalo. É presente no espanhol. Ah, você acha que eu vou... Você voltou? A gente voltou? Não, era só essa mesmo. Ah, tá. A gente está louquinha, desculpa. Acabou. Ai, que piranha, maricón. Que legal. Que legal é presente em espanhol. Ah, é? E babaqueixo em inglês é babaca. Posso saber com quem você vai beber com essa bebida falsificada aí na mão? Ai, que agressiva. Que agressiva. Não importa com quem. Você vai beber com alguém que é muito lindo, muito inteligente, muito sexy. Hum, nossa. Sou eu. Obrigada. Não precisava. Tem sal e limão aí? Não pode ser vocês, que eu disse. Muito lindo, muito inteligente, muito sexy. Hum, olha o recalque vindo. Desviei, otária paquita cubana. Tá? Eu quero saber com quem você estava combinando aí um encontrinho no telefone, hein, sua desacuendada? Ah, eu estava falando com uma mulher. Alejandro, você não consegue nem ser ativa comigo. Vai ser com uma mulher. Me poupe, cara. Eu sou ativa. Eu sou muito ativa, sim. Está bem? Muito ativa. Eu sou ativa. Eu posso explicar. Está bem, Ferdinando? Eu posso explicar. Eu não quero explicação. Eu quero fazer tipo aquelas cenas de novela que um está tentando falar com o outro e ninguém se escuta, ninguém fala nada. Deixa eu falar. Não vai falar. Você não vai falar. E quer saber? Outra coisa. Nosso casamento acabou. Está tudo terminado, cara. Eu não quero mais nada com você. Tá, eu vou me dedicar agora a Sander Seita. Aceita. Não. Não, Ferdinando. Não, Ferdinando. Não, Ferdinando. Não, Ferdinando. Não, Ferdinando. É sentira de me beber contigo. uh… Gente, cadê os meus biscoitinhos da sorte? Como é que pode isso? Olha, eu vou falar, hein? O dia hoje tá muito louco, até para os padrões da pensão. Meu pai. Dona Jo? Oi? Olha só. Quer saber? Não aguento mais, entendeu? Vou abrir o jogo com Terezinha, sabe? Vou falar pra ela que esse negócio de sanderseita, isso é uma bobagem. Não aguento mais ela no meu pé com isso. Quem não aguenta mais sou eu, Regineu. É dando conta das quentinhas, é dando conta dos biscoitinhos. Quer saber de uma coisa? Vocês me deixaram na mão, isso sim. É, mas assim, entre te deixar na mão e tomar a mãozada de Terezinha, eu prefiro a primeira opção, tá, Dona Jo? Autenticamente falando. Eu vou entregar a minha virgindade a Sanderson. Que palhaçada é essa? Eu, hein? Eu sei que só ele, como meu guru, pode baixar o espírito de Tizil. Quando o Tizil estiver no corpo dele, eu vou me entregar o sacrifício. Ah, ô, para com isso. Tá exagerando aí na loucura, tá? Comadre, na hora que eu toquei na mão dele, eu senti que eu engravidei. É? Isso aí são os 35 biscoitinhos que você comeu, é gases. Pode ser, comadre, que eu tô peidando a Beto. Terezinha, olha só. Acabou a palhaçada. Sabe o que aconteceu? Capotei a come de Tizil. Como é que é? Calma, foi isso. Capotei, mas já tá no conserto aqui com o espeto aqui do bairro, lá do Ferro Velho. E uma semana a come tá pronto. Acabou, pronto. Ufa! Tem que ficar pronta mesmo, porque quem vai pro Ferro Velho vai ser você. Gente, o que foi isso, Sanderson? Tia, você vai desacreditar. Eu fui ali na padaria comprar duas coxinhas e três pão de queijo, entendeu? As pessoas começaram tudo colar na minha bota, mano. Eu fui na praça, os velhos queriam ouvir minhas profecias, começaram a rasgar minha roupa. Até os pombos, mano, estavam me seguindo. Dá licença, que embaçado, mano. Bem feito. Bem feito. Isso é porque você fica usando o seu dom para o mal, pra enganar as pessoas mais frágeis, tipo Terezinha. Frágio é tu, seu ridículo. E não fale assim do meu guru. Aí, minha princesa, infelizmente, o Reginel tá certo mesmo. Eu não tenho poder nenhum, eu não consigo prever nada, entendeu? Eu acho que eu fui acreditando nisso, eu dei uma viajada, subiu na minha cabeça. Aí, ó, Sanderson, tá tudo certo. Ai, tudo certo, viu, amigo? Fica assim, não. Esquenta, não. Tá tudo limpo. Terezinha, ó, vamos lá pra dentro. Porque agora eu vou te mostrar quem é que tem poder de verdade aqui nessa história. Eu não vou ainda dar na sua cara agora, porque eu vou lá dentro acertar a coluna dele. Bora. Vamos embora, que hoje o negócio vai chegar a pouco. Hoje tem. É isso aí. Sete, nove, depois? Sete, nove? Tereza, Tereza. Ai, Fer, de novo? Tereza, eu preciso de um favor seu, Tereza. Você me atrapalha na minha contagem aqui. Tomei, tô decidendo pra você. Pega esse papel aí que tá aí em cima do sofá. Esse? É, esse papel aí que eu comi junto com o biscoito. Como assim? Se você comeu, o que ele tá fazendo aqui? Eu botei pra fora. Que horror, gente. Que horror. Pega esse papel, Ferdinando, que eu preciso botar dentro do biscoito lá pra minha comade. Que horror, gente. Biscoito com coliformes fecais. Mentira, viado, tô te zoando. Esse papel tá limpo que eu fiz de novinho. Ai, que bom. Fala lá o que que tu quer. Então, eu tava precisando daquele turbante que você usou maravilhoso no desfile do Cerol. Eu posso te emprestar um lençol, que tua cabeça é grande. Ih, repara, hein? Que isso? Matei sua inveja aqui que tava tentando me picar. Para de graça que o turbante não é nem pra mim, não. É pro Sanderson. E por que que você quer turbante pra Sanderson? É porque todo guru usa um turbante, gata. Você acredita que Santos é guru? Que você tá acreditando que Santos é de biscoito? Não, menina, mas eu tô querendo botar em vez de Alejandro, ciúme. Ah, isso. Fazer isso pra homem é bom. É sobre isso, meu amor. É, porque é bom a gente deixar eles o quentificado. Aqui, ó, no nosso pé, gata. No nosso pé, não. Olha o sapato. Ih, arrasou. Olha o sapato. Te impeça o turbante, vai ver seu sapato. Ó, meu gata. É chulé? Não, tá louca. Calma, tá no porto bem pé. Tá lá do lado das minhas calcinhas, lá na laje. Uits, vou ter que passar 7 quilos de álcool aqui em antialérgicos. Jesus, nós tá, vou pegar. Pega lá. Tá bom, obrigada. Tem o turbante, uma calcinha em cima. Aquela assim? É, curtinha. Ah, tá bom. Pega lá, gata. Vou pegar, gira esse palco. Não, vai você, gata. Eu tenho que sair? Ih, tá bom, desculpa. Olha, bicha fresca, porque eu vou botar a mão na calcinha. E aí, Kumadi, enrolou os biscoitinhos da sorte? Kumadi, os biscoitinhos já tá tudo dentro do forno. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Como é que a gente vai botar o papel? Tete, esse papelzinho era pra estar dentro do biscoitinho da sorte. Ah, entendi. Era pra botar antes. Antes de você poder. Na hora que você fizesse assim, ó, botava o papelzinho dentro, enrolava e botava no forno. Ah, agora eu vou ter que fazer tudo de novo, amassar tudo de novo pra fazer o biscoitinho. Você acredita nessas coisas desse biscoitinho da sorte? Ih, tá todo mundo adorando as previsões do Sanderson. Kumadi, a única previsão que eu acreditava era de Finado. Finado, quando bebia, falava de um tudo que ele falava era certeiro. Agora, Sanderson não acerta nem o número do bingo. Ih, acerta sim. Ele acertou comigo, disse que eu ia bombar vendendo as minhas quentinhas e eu tô bombando. Apesar do dia hoje estar esquisitíssimo, mas ele acertou tudo comigo. Agora eu vou lá porque eu vou ter o quê? Que fazer os biscoitinhos tudo de novo, né, Tete? Ah, pega a massa, bota o biscoito, enfia no negócio, bota no forno. Ah, entendi. Sanderson, olha só, eu vou criar aqui um site, tá? Apresentando a sua nova seita, Sanderseita. Sanderseita? Aham. Tô achando isso daí meio exagerado, hein, Jéssica? Confie em mim, meu amor. A gente vai receber várias doações, vai dar certo. Complicado, né? Porque confiar em você é tipo borracha de escola. A confiança vai diminuindo a cada erro. Olha, que frase maravilhosa, hein? Eu vou colocar aqui na bio. Deixa eu fazer o seguinte, faz um sotaque. Já tô fazendo, Jéssica. Sotaque do capão redondo. Meu amor, esse sotaque não vale, não vai adiantar, tem que fazer um sotaque estrangeiro. Ah, mas daí é embaçado, né, Jéssica? Eu vou ficar enganando as pessoas. Não é enganar. É falar uma nova verdade, você não vai estar mentindo. Você vai estar descobrindo uma nova forma, uma nova verdade, não é mentira. Vamos fazer o seguinte, vai, testa. Você vai falar assim, bem-vindos à nossa seita. Bem-vindo à nossa seta. Não é terra nostra, não, meu lindo. Tiago Lacerda. Tá bom, vamos de novo, então. Vai. Não é pra traduzir, não. Fala com sotaque. Tá. Amorzito, quanto drama. Olha, eu vou atender um pouquinho a Terezinha enquanto psicóloga e depois eu vou atender a você, tá? Concierge lindo e maravilhoso que vai receber a mãe do Reginel, Regiana, para mim. Tá? Aqui, ó. Berros. Berros de luz. Gato. Fui. Ai, que merda, que merda, que merda, que merda. Não quero receber a essa vieja. Não quero, não quero. Eu tenho que arrumar um outro emprego para ganhar mais dinheiro, alguma coisa que me encante muito. Tivei uma ideia. Uma ideia. Ai, caralho. Regi Globo. Regi Globo. Regi Globo. Olá, olá, que tal, boninho? Eu estou aqui, me oferecendo para ser a protagonista do Remake de Maria del Baggio. Regi Globo. Mira o charme, Regi Globo. Mira, Regi Globo. Tá bom. Eu vou fazer uma novela infantil em outra emisora. Obrigada. Ai, muito linda. Muito linda, Jessiquita. Vocês podem fazer uma novela infantil comigo? Não me sacaneem, é que eu estou derrotada, caramba. E quando foi que vocês estavam vitoriosas? Você não vai acreditar que aconteceu comigo. Eu estou pronta, tá? Para uma publi que eu vou fazer para o cursinho que tem aqui do pré-estibular aqui da esquina. CPI, CPI. Não, cara. Obrigada. Estava tudo certo. Tudo combinado, tudo fechado. Só que aí eles descobriram que eu não fiz faculdade. E cancelaram a publi? Pior. Ofereceram uma permuta. Ai, eu não quero estudar, gente. De boa. Calma, calma, Jessiquita. Vocês têm que tomar conta desta pensão, que é a sua herança. Tomar conta de quê? Não tem nada para eu fazer aqui. Minha mãe faz tudo. Olha lá, tem uma poeira no negócio. Aqui, ó. Não, não. Dona Jo, Dona Jo queria que vocês recebessem a mamacita de Reginald, que vai chegar hoje, uma vieja de 200 anos. Mas sabe que isso aí é um trabalho do seu maridão, maricom, que é exalador, né? Amor. Minha maricom, marido, não é exalador. É o quê, ó? É concierge. Tá bem? Agora eu me vou. Beijos de luz. Agora me devolve e fica na escuridão. Te amo, Magela. Só faltava essa, entendeu? Nona temporada, eu virar porteiro. Ai, que gracinha, queridinha. Uma coisinha da titia. Então, meu amor, faz um favor pra mim. Chama um adulto, um responsável, alguém maior de idade que possa me dar uma informação, por favor. Então, eu sei que eu tô imprimindo, assim, uma teenager, mas eu sou adulta, tá? Pode falar comigo mesma. Ah, é? Aham. Olha, curioso. Vem cá. Ah, a senhora tá com uma roupa, assim, meio inapropriada pro Meier, assim. Menina, eu percebi, eu percebi como as pessoas aqui do bairro andam praticamente nuas. Eu acho fantástico como os nativos se comportam. Me deu calor na hora, gente. Mas não, eu não posso desviar do foco. Eu estou aqui com o objetivo muito claro, que é conhecer a minha nora. E o nome dela é... Tereza. Então, você é a mãe do Reginel. Sim, sou Reginelzinho, meu filho. Olha, assim, eu vou te dar um conselho de amiga, sabe? Sim. Se eu fosse você, não perderia tempo querendo conhecer a Tereza, porque você vai acabar com a sua paz. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho muito. Eu não tenho tempo. Eu consegui hoje uma brecha na minha agenda pra vir aqui. Eu não posso perder viagem, meu amor. Por favor, acha, minha nora. A senhora trabalha? Sim. Porque, cara, olhando assim... Não, desculpa, é uma elogia, só que eu vou te fazer. Você parece aquelas pessoas, assim, bondocas, que ficam no shopping só gastando, sabe? Que tem aquela vida maravilhosa, inclusive, hashtag meu sonho. Você está enganada, meu bem. Para ser como eu, precisa trabalhar muito. Eu trabalho muito duro. Eu sou uma grande produtora na minha cidade. Eu fecho eventos, eu fecho presenças VIP, eu assino contratos. Sabe o festival Lolopalooza? Fui eu que criei. Sério? Gente, eu não acredito. Multishow, obrigada. Eu queria agradecer. Qual câmera dessa daqui? Multishow, muito obrigada. Você mandou uma anja pra minha vida. Inclusive, eu vou te chamar de rei de anja. Tem como? Deixa eu te falar. Eu sou digital influencer. A gente tem tudo a ver uma com a outra. Ah, então quer dizer que pra você trabalhar, você precisa da minha profissão. É exatamente isso que eu quero. Ganhar dinheiro? É, é, assim, também, né? Ganhar dinheiro, mas eu quero te mostrar a casa inteira. Vamos fazer um tour? Vamos. Olha, vamos começar por aqui. Finalmente, o grande encontro. Terezinha, essa é Regiane. Reginane, essa é Terezinha. Terezinha, essa é Tizil. Dona do mexilhão fumegante, viúva de finado. Dona do morro do cerão. Comprei o presente pra tu, que eu sou mulher fina, educada e mulher de muita etiqueta. Muito obrigada. Não, precisa abrir. Abre depois, olho de sogra. Quer dizer, língua de sogra. Ah, tá. Tudo bem. Nossa, que delicadeza vindo de você, Tereza. Eu não esperava isso. Aliás, eu te vi na foto e sabe que eu tô te achando mais bonitinha pessoalmente? Eu não posso falar a mesma coisa da senhora. É isso. Tereza. É porque eu não vi nenhuma foto dela, não conheci ela, nem me foto com mais. Entendi, entendi. Bom, vocês devem estar se perguntando que tipo de mãe sou eu que nunca apareceu. A mim tá ótimo, pode continuar assim. Não, eu fico curiosa, respeito. Não que você não seja bem-vinda, tá? Você é muito bem-vinda. Mas por que você nunca veio aqui com o Reginel presente? Eu posso contar, posso me sentar aqui? É o seguinte, gente, eu estou muito preocupada com o Reginelzinho. Eu acho que ele está trabalhando demais nesse novo negócio dele. Tá magrinho, tá isso aqui. Eu fico preocupada, sabe? Só come porcaria naquele foodtruque. Não. Ele se alimenta muito bem. Uma coisa que não falta pra ele é mexilhão. Mexilhão? Que estranho. Tá na dieta. Ah, tá. Muito bem. Uma outra coisa que tem me chamado a atenção é o tipo de roupa que ele resolveu usar. São roupas esquisitíssimas, dona Jô. Roupas assim, sabe? Extravagantes, assim, uma coisa ridícula. Parece um velho cafona. Olha aqui, a roupa que ele está usando não é ridícula não, minha linda. A roupa que ele está usando é do meu ex-marido, falitinho do final do tizil. Que Deus o tenha em bom lugar, tá? Eu que pego a roupa, dou pra ir usar, ele está muito bem vestido, se você quer saber. Vocês repararam como o dia hoje no mês está fresco? Nunca vi disso, gente. Não está rasquinho. Não está sentindo cala com essa roupa, não, senhora? Não, na verdade, é pra mim pronto. Chup, chup, olha só. Eu comprei as carnes pra fazer o churrasco, mas quero deixar uma coisa bem clara. Só vou fazer depois que você autorizar colocar a foto da minha mãezinha aqui na sala. Ah, Bebetinho, fique à vontade aqui com a gente. Olha quem está aí. Ué, o que o Reginal está fazendo vestido de mulher aqui na sala? Gente, respeita. Não está vendo que a mãe do Reginal tem muito hormônio? É eu, hein? Hoje em dia a gente não é obrigada a se depilar, não. Abaça a ditadura, deixa ela. Desculpa, um momento, só pra eu entender o que está acontecendo aqui. Esse cidadão entrou na sala e chamou a minha nora de... Chup, chup? É que eu queria me apresentar, dona Regiane. Eu sou o Bebeto, né? Eu sou o outro homem da Terezinha. Meu Deus, espera aí. Eu estou sem ar? Outro homem? Terezinha? Gente, eu sou diabético, eu sou cardíaco, tenho síndrome do pânico. Pelo amor de Deus, me conta aqui, você está traindo o meu filho Reginal com esse homem? Eu não estou traindo ninguém. Eu amo o Bebeto, que amo o Reginal, que ama o Reginal, que ama o Bebeto, que a gente se ama, que é uma amação toda, que todo mundo se ama. Ah, meu Deus. Não, gente, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Esse homem, Bebeto, ele pega o meu filho Reginal, é isso? Ó, ó, eu quero deixar bem claro, eu sou peixe-espada, tá? Tá. Meu Deus, isso aqui, eu não estou entendendo nada, porque, assim, o Lobianco, eu sei que pega de tudo, que já fez de tudo e tal, mas o Reginal, gente, pelo amor de Deus, eu não achou uma água. Eu preciso assimilar tudo isso que está acontecendo. Me ajuda, amiga, por favor. Como é que dá uma cachaça, um álcool, uma cerveja, dá água para beber, que num instante melhora? Eu vou fazer melhor, eu vou na minha horta, pegar umas ervas, para te acalmar um pouco. Você é meu marco-meão. Não sei disso não, tá, Tete? Você é o homem mais gostoso da minha vida. É, mas só que você prefere o Reginal, você fica com a mãe dele para cima e para baixo. Mas você é bobo, bebê, eu amo você, herdoi. Ô, Tete, se você amasse de verdade mesmo, você deixava eu colocar a foto da minha mãezinha aqui na sala, tá vendo? Ai, bombeira, palhaçada, bota fora dessa velha, aí, onde você quiser. Isso vai te deixar feliz, vai trazer alegria. Pega a fotinha dela e bota aí, merda. Ah, eu sabia que você ia deixar, Tete, eu sabia. Tete, eu achei uma coisa muito melhor quando eu fiz a minha mudança aqui, né? Melhor do que o porta-retrato. Olha só, Tete, aqui. Olha só, que coisa maravilhosa. Vou colocar aqui na sala, ela vai ficar lindona aqui na sala. Tá vendo como é que você é? A gente dá a mão, você quer o braço. A gente dá o braço, você quer o cotovelo. A gente dá o cotovelo, você quer o corpo todo. Eu sempre quis isso tudo, tá bom? Agora eu vou te falar uma coisa, hein? Tem uma outra notícia pra te dar. Bebeto, não. Deixa que eu conto pra minha nora, querida. Meu amor, eu acabei de contratar Bebeto pro meu maior evento, com tudo pago e com acompanhante. Ele vai te levar, Tereza. Essa é a melhor sogra que Deus me deu. Vai tirar o quadro da lixa. Depois eu tiro. Agora, ó, sogra, love you, hein? Oi, rapidinho, dá licença aqui, só pra eu terminar a minha trama. Eu tenho uma proposta, na verdade. Ah, isso é de emprego, eu tô fora, hein? Não, não é de emprego. Essa seria, na verdade, uma permuta. Assim, eu poderia fazer uma live transmitindo o teu evento lá na festa da Berinjela, porque eu tenho milhões de seguidores. E aí, em contrapartida, você me deixaria, sei lá, ficar hospedada uma semana, duas semanas, sei lá, nesse resort aí, nesse hotel maravilhoso. Olha, não é má ideia, hein? Eu gosto dessa coisa das redes sociais. O negócio é que eu já fechei com eles dois, sabe? O quarto é pra dois. A não ser que eles não se incomodem de colocar mais uma pessoa no quarto. Você é tão pequenininha, coloca um berço, não sei. E você? O quê? Não, não. Eu, antes, vou querer fazer amorzinho gostoso com ele, vou gritar, a gente vai querer fazer uma intimidade, só nós dois. Ai, que engraçado. Gente, eu que não quero, entendeu? Passar por esse trauma de, de repente, ver vocês dois fazendo alguma coisa. Jéssica, tu é a pior espécie que existe. Tu é empata catronco. Gente, vocês não sabem como o Sanderson ficou lindo depois do banho de camelô que ele levou. Vem, Sanderson. Aqui tem o bando de Lotho. Lotho, por ti, Corinthians. Tem ele que acha que é fofo. Não vi nada de diferente. Pra mim, tá a mesma coisa. Desde que eu conheci a mesma casa, a mesma burba, a mesma touca, a mesma mulher, a mesma coisa. É a mesma roupa. Aqui, ó. Sanderson, isso aqui é tua mulher, tá mulher, isso aqui é teu homem. Pode se beijar se passar mal. Foi um sonho de melão Uma galha Quatro semanas de amor E noites e um amor Tem alguma coisa estranha aqui. Não é? Não é essa mina que eu peguei, não, mano. Peraí. Peraí. Eu também preciso só uma coisa. Esse não é o corintiano que eu peguei, não. Esse é o único Santos que tem aqui. Tem algum Santos na plateia? Não. Tem algum câmera Santos? Não. Tem algum funcionário Santos? Não. Então é esse mesmo. Não, Tereza. Só um minuto. Peraí. Eu não falei que se chamava Sanderson. Eu falei que começava com S. Então quer dizer que tem outro frequentando Mér que torce por Corinthians e começa com S? Hã? Meu primo, o Sander Clayson. Sander Clayson? É isso. O nome do meu corintiano magia era esse, Sander Clayson. Ai, gente, na boa, cara. Tua hora de essa cena, não tenho fala nenhuma. Fiquei aqui só pra ver o beijo entre Médici e Lô Bianco e não vai rolar. Ai, decepcionada, cara. Na verdade, princesa, eu sinto muito te decepcionar, entendeu? Não sendo o Sander Clayson, o Pans, mas queria dizer que você, assim, é no jeito mesmo. Ai, gente! E eu queria dizer, Sander Clayson, que você também não é de se jogar fora e como eu não sou mulher de perder viagem, eu acho que valeria a pena a gente se conhecer um pouquinho mais. Eu amo quando tudo acaba bem. Calma aí, dona Ju, falta um pequeno detalhe pra poder acabar o episódio. O beijo! Colabora, João! Gente, eu sei que eu sou uma encantadora de cobras, mas dançar o tempo inteiro num soco com uma nas costas não é pra qualquer um, tá? Que porra é essa, Ferdinando? Ai, gente, para do escândalo. Vai dizer que vocês nunca viram uma diva pop semi-nua com uma cobra das costas, assim, uma piton albina dançando aqui louca pela sala. É de verdade essa cobra? Não, gente, isso aqui é a Taylor. Olha, em homenagem a Taylor Swift, que eu adoro também. Eu comprei na internet, gente, eu gastei uma fortuna com ela. Ai, Ferdinando, é porque tem uma cobra solta aqui no meia. Ai, você me aparece com essa cobra. Gente, mas pra que tanta cobra? É isso? Todo mundo vai ter que se vestir de cobra e você virou a rainha das cobras. Então, eu tô assim, sem saber como é que eu vou te dar essa notícia. Que notícia? Peraí, faz esse barulho de novo. Que notícia, Ferdinando? É que você foi descartada do meu show. Que porra é essa? Number two. Meu amor, eu preciso de uma cobrona, de um troço de verdade, não de uma lacraia como você. Se a Taylor não tivesse chegado a tempo, aí sim eu ia te usar. Porque você é magrinha, bonitinha, fácil de colocar aqui nas costas, de mexer. Mas como a Taylor chegou, eu não preciso mais de você. Simples. Troca de lugar comigo aqui. Por que que você tá me humilhando assim na frente da plateia aqui no LED? Jéssica, você tá com uma carazinha de diarreia, hein? Corre pro banheiro, bicho. Eu não vou nem te responder, porque agora eu tô controlando o meu ódio, que eu sou uma pessoa evoluída e iluminada. Eu posso saber por que que você está falando assim com a Jéssica? Pode, também. Toda arrumadinha aqui, ó, pra te ajudar. Você não conhece sua filha mesmo, né, dona Jo? Você não tem noção do que essa daí fez comigo no meu último show, tá? Nem desconto. É isso, Jéssica? Eu só falei a verdade, mas você não aguenta a verdade. Verdade, Jéssica? Sim. Dona Jo, escuta essa. Ela me pediu pra subir no palco porque ela queria compartilhar a palavra de Krishna com o público. Eu me solidarizei com essa menina, deixei ela subir no palco e sabe o que ela falou pra centenas de pessoas? Do nada, que eu sou uma zeladora, dona Jo, eu, zeladora. Mas você é, não era centena não, tinha cinco pessoas na plateia. Eu sou concierto, gente. Se você não se mete mais comigo, senão eu vou botar a cobra pra fumar, hein? Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou é na horta dar uma hortada e lavar roupa. Não aguento vocês. Pelo amor de Deus. Ah, ué, 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 ué. Fica aí, meu amor, com o seu circo dos horrores, tá bom? Dá licença. E, ó, vai ter a volta, hein? Vai ter a volta, hein? Olha, hoje tem muita coisa boa aí, hein? Que me demora, eu faço roda, hein? Ah! A Leô, hoje tá pronta pra atacar, hein? ah! 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 Eu acho que a Leô não tá pronta pra atacar hoje, não, eu penso, não. Arrasei no seu figurino, né, Tereza? Tá lindíssimo, mas eu tô pensando aqui agora que eu devia ter feito era um figurino de arara histérica. Combina mais com você. Acó, botar no teu pescoço, mas quem tá com veneno no peito é você, né, viado? Eu, ele tá na maldade. Minha comadre acabou de me falar que tem uma cobra chata no meio, tá sabendo? Eu tô sabendo por alto, mas essa daqui, amor, é uma cobra super realista, não é de verdade, fiz até uma maquiagem nela, olha que bela. Ah, coisa linda ela, coisa linda, né? Coisa linda, né? E o cílio da... Ai! Maravilhosa. Ai! O que que é isso, vovó? O que que é isso, gente? É uma leoa no cio? Não, com o Ferdinando é muita dor. Não, dor? Então você vai tomar um analgésico, amor. Um analgésico, coloca três pedras de sal grosso, porque eu preciso de um leão pra esse show. Não, eu não tenho como ensaiar com você, Ferdinando. Não, você vai ter que ensaiar sim, amor. Não tem como não, você quer ter menstruação. Olha, eu tô menstruada. Eu tô com muita dor, eu não tenho como ensaiar contigo. Amor, eu super me dente o fioco. eu também tenho um fluxo muito intenso. Ferdinando, posso te perguntar uma coisa? Lógico. Você fica menstruada? Eu não falei, eu fico com fluxo intenso. Seu peito incha? Meu... Aham, aham. E cólica tem? Aham, aham. Você com luz absorvente com água ou sem água? Aham, aham, aham. Os dois. Meu peito incha, fica toda complicada. Eu não acredito que eu fui trocada por uma... Pitão de fósforo. Ai, mas também é claro, né, que ele ia preferir uma cobra plastificada. Ai, 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 me solta. Me solta. Eu cheguei primeiro na vida dele. Vou esconder você porque eu vou fazer Ferdinando... Ah, eu vou. Eu vou fazer Ferdinando implorar pra eu ser a cobra dele de novo. Jéssica. Aham? O que você está fazendo aqui, Jéssica? Aham? O que você está fazendo aqui? Não, mãe, que eu estava aqui que eu vim, é... Ferdinando me pediu ajuda que era pra... É, botar as coisas daí aqui pra lavar. O negócio aqui, o cobertorzinho. Você colhendo roupa pra lavar, Jéssica? Sim. Que estranho, hein? Imagina. Bota aqui que eu vou lá levar. Não, me dá esse aqui. Não encosta, vai. Me dá esse aqui, negócio. Carota, você está esquisita. O que que é? Tá bom, mãe, eu vou te falar, mas... Conta pra ninguém, tá? Tá. É que o Ferdinando, ele está com um problema bexigal, entendeu? Ele está com essa mania, negócio de Britney, free Britney, acabou que a bexiga dele também tá free, tá solta. Ele fez xixi na cama? Não fala isso. Não foi xixi na cama, eu te falei. Ele está com um problema bexigal, um problema bexigal, e aí isso causa incontinência urinária. Tadinho, cara, você não sabe como ele tá abalado. Imagina. Deve estar muito abalado mesmo. Mas põe aqui que eu vou levar lá. Não, mãe, deixa... Põe aí que eu vou aproveitar, eu lavo tudo pra você. Gente, tá bom, não quer uma ajuda, nada? Não, não quero ajuda, não. É, não, porque a esmola, quando é demais, o santo desconfia, gente. Poxa, mãe, eu tô querendo aqui ser uma boa filha, sabe? Aproveita. Tá bom, vou aproveitar. Eu vou chamar o Sanderson pra te ajudar, tá bom? Tá bom. Assim é bom que eu cuido das quentinhas. Fica aqui, tá, linda? Que daqui a pouco eu vou ligar pro teu pai pra ele pagar o resgate. E aí, Jessica? Firmeza? Uhum. Tô aqui na ronda da roupa suja que a tia Jo pediu pra dar uma força pra ela pra levar o cesto que você não conseguiu carregar. Consegui carregar sim. Quem falou que eu não consegui carregar? Olha o cesto ali. Ele veio como? Voando. Ah, e outra coisa. Eu não preciso de macho, tá? Pra me ajudar em nada. Melhor. Evita a fadiga. Só que da próxima vez você leva o cesto lá pra laje que é onde tá a área de serviço, certo? Olha só, eu ainda tenho que colocar umas roupas minhas pra lavar. Eu vou te falar. Cheguei lá, as calcinhas, tudo assim pendurada no chuveiro, mano. Uma pá de calcinha lá. Umas grandonas, assim, beige, estilo abafapeido, mano. Não sabia de quem era. E tinha umas pequenininhas também. Eu meti tudo na máquina de lavar, amor. Não, peraí. Você misturou as roupas íntimas de várias pessoas? Você tá louco, né? Roupas íntimas não se misturando. Mas Terezinha, ela tá com candidíase. Mãe! Mãe, eu vou pegar a candidá de Terezinha. Que papo é esse, mano? Dá licença. Vou fazer o seguinte, vou catar esse cesto, já vou fazer o favor da tia Jo, vou tirar da frente, certo? Que é mais fácil. Terezinha, Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Calma, calma aí, calma aí. Eu tô desarmado, dona cobra, desculpa. Tô na paz, tô na paz. Eu não sabia que a senhora tava morando aí. Fica à vontade. Fica de boa. Calma. É eu, hein? É isso? Ai, somos a mesma espécie, lindo. Eu, hein? Peraí. Vou botar ela aqui no armário das quentinhas. Vou botar pra ninguém, hein, gente? Cadê essa safada? Oi? Cadê a safada? O que que você tá falando? Eu tô falando contigo, não. Eu tô falando com a cobra. que ela inventou de pegar meus homens. Eu quero ver que ela vai ter que disposição que esse veneno dela. Onde é que tem cobra aqui? Eu não tô vendo cobra nenhuma. Não tem cobra? Bebeto e Reginei Santos falaram que ela tava aqui, mas eles são três prontas. Ai, eu quero ver. Eu disse que ela tava aqui no sofá. Que sofá? Pode olhar, não tem cobra nenhuma aí. É, não tem mesmo, não. Tá a ver. Ai, vou dar uma sentadinha. Ai, ai. Relaxa, tá com cólica? Eu tô com muita cólica, Jéssica. Tô com muita cólica. Então você pensa assim, na Pachamama, tá? Que é a energia vital. Ela é a mãe terra, tá? A energia do feminino tá toda nela. Pensa nela que a dor, ela começa a virar sua amiga, Cardi. Ai, que isso, Jéssica? Essa copa mancha, ela dá fisgada? Não, geralmente não. Ai, Jéssica, ela não dá uma fisgada na bunda, não? Não, cólica não faz isso, Terezinha. Que isso? Ai, Jéssica. Ai, Jéssica. Não. Eu acho que ela me ficou. Não. Jéssica, ai. Ai, eu acho que ela me picou. Tereza, diz que essa sua gritaria ia por causa das suas cólicas. Tereza, não. A cobra me picou. Tá vendo? É culpa sua que trouxe um animal peçonhento pra dentro da pensão. Eu que mereço ser picada, gente. Eu não queria ser protagonista dessa desgraça. Ai, eu tô sentindo o veneno dela subindo. Não vá para a luz, Caroline. Fica, vai ter lasanha hoje à noite. Vai ter lasanha, fica. O que a gente faz quando alguém é picado por uma cobra? Então, na verdade, tem que chupar o veneno, né? Gente. Ai, eu não tô sentindo a minha externa. Meu Deus. Pra chupar, a gente precisa, assim, de um sugador, alguma coisa. O que é que a gente tem que fazer? É com a boca mesmo. E parece que tem que chupar o lugar que foi picado. Gente. Mas onde é o lugar que foi picado? Foi num braço, uma perna, ou onde? Na bunda, Ferdinando. Na bunda. Olha, olha, um beijo pra você, tá? Amei fazer vai que cola com você. Manda beijo pra Tizil, tá bom? Tizil. Tizil, tô descendo na cobre, me pega na terceira nuvem, no trevo, na esquina. Que foca. Eu fiz de um tudo por essa menina. Ah, sim. Minha consciência é tranquila. Ah, com certeza. Você foi, assim, um herói nesse episódio. Olha, até eu tô toda arrepiada aqui, comovida. Gente. Anjos! Você ainda não entra, minha querida. Me deixa aí. Anjos! Anjos, me recebam de braços abertos. Eu estou indo. Fui. Anjos, me recebam de braços abertos. Ah, gente. Gente. Uma partilha. Gente. Acharam a cobra. Agora? Agora, viado. Mas acharam Tereza primeiro. E, ó, e picaram ela. Eu, Elita, toda picada, menina. Já olha como ela tá com o rostinho sereno. Parece um anjo. É tão tranquilo quando ela não tá gritando, né? A gente fica... Vamos lá. É impressionante, mas eu tô achando estranho porque acharam a cobra agora lá no Caxambia. Gente. Como assim, comadre? Como assim que acharam agora que acabei de ter picado e morri? Ih, gente. Tem alguma coisa errada aí. Porque, na verdade, essa história da cobra, tudo fake news, entendeu? O que acharam mesmo foi uma cobrinha d'água desse tamanho. Aí, um foi contando pro outro, um contando pro outro, aumentando o tamanho da cobra, aumentando o tamanho da cobra, aí deu essa confusão. Ah, aqui, ó. O que que me picou? Foi o lápis. Ah, gente. Foi o lápis que Bebeto farfalava cruzada toda vez que dorme aqui. Gente. Tem que ouvir. Eu acabei de receber no grupo de WhatsApp falando que a anaconda era só uma minhoca. É, que eu tenho de cantar. Mas o que eu não tô entendendo é que eu mesmo vi com os meus olhos a cobra aí nesse sofá. Isso tem cara de tecido. Essa garota aí que botou a cobra aqui. Eu? Não foi tu, não? Não. Ai, gente. Eu não sei. Gente, era a cobra de Ferdinando o tempo inteiro. Como é que você sabe disso? É porque fui eu que coloquei a cobra ali no sofá. As máscaras estão caindo. Suas araraca, traíra. Ah, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores todos. Ai, eu queria uma ajudinha de vocês pra um trabalho que eu tenho que fazer na faculdade. Não posso, tô ocupada aqui. Ih, também tô muito ocupado. Ué, vocês estavam reclamando de tédio até agora? Eu? Eu não. Não, mas a gente reclamar de tédio não significa dizer que a gente quer trabalhar uma coisa com a outra. Gente, olha só, dá licença. Vocês estão ficando malucos, tá bom? Deixa eu sair que eu vou curtir o meu tédiozinho. F-O-I... Fui, tá, vai. É que, assim, eu queria uma ajuda de vocês porque eu tô precisando fazer uma entrevista com alguém interessante pra uma eletiva de jornalismo da faculdade. Ah, então, pode começar comigo. É, porque tem que ser alguém interessante, né? Pros outros. Ué, eu posso dar dicas, por exemplo, de como ficar famosa e bem-sucedida antes dos 30. Ué, pode fake news? Primeiro que tu não é famosa. Segundo que tu nem tem nem 30 anos. Ah, pois é, eu queria encontrar, que vocês me ajudassem a achar alguém famoso, importante. Dona Joa, vamos parar de palhaçada e vamos falar logo de mim? Que a única celebridade dessa casa aqui sou eu. Eu sou o caminhoneiro do amor. Eu posso contar a minha história meteórica do ônibus até o caminhão. E durante esse caminho, o meteoro explodiu teu crânio, teus miolos, é? Que você tá aí tendo essa lanucinação. Gente, lanucinação, lanucinação. E o meteoro tá aí, né? No meio do caminho, ele te acertou, acertou teus miolos, explodiram, e você tá aí tendo essa lanucinação. Epa, epa. Chegou a mensagem. Uau! Não acredito que saiu a lista dos candidatos ao concurso caminhoneiro top fashion e eu me inscrevi. Parabéns. 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 Nossa. Pela coragem. Não é? Porque noção, amor, passou longe. Ai, bom dia, meu amor. Bom dia, tudo bom, Zé? Bom dia. Que isso, hein, Teresão? Toda trabalhada na seda de onça hoje vai ter. Não é? Não, o quê? Sabe o que é? Que hoje eu vou fazer umas fotos com o fotógrafo lá do Céreo Maravilhoso Jandos, delícia. É, eu? Se me der mole, eu vou pegar ele. Eu vou fazer foto do jeito que eu vim ao mundo. Gente, você vai fazer um ensaio nua. Ai, que maravilhosa, Tetê. Não quero ver. Primeiro que eu não vou fazer ensaio, meu amor, que eu já nasci pronta. Eu chego lá e faço papum, tá? E segundo que não é ensaio fotográfico, é um ensaio artístico, meu. Eu vou fazer um ensaio poderado. Nossa, nossa, você é a mulher que eu preciso. Rainha do cerol. Eu. Famosa. Eu. Interessante. Quer fazer uma entrevista comigo? Ah, comadre, eu até adoraria fazer ensaio com você, sabe, comadre? Mas assim, eu sou uma mulher um pouco discreta, sabe? Comadre, eu sou uma mulher tímida, sabe, comadre? Ai, assim, eu preciso, não. Ai, muito discreta, né? Discreta e vai pôs a nua. É super, assim, coerente, né, Terezinha? Tá, 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 tá. Olha só, dona Jô. Esquece esse negócio de Teresão pelada aí. Foca na minha. Todo mundo sabe aqui que quem tem mais seguidor sou eu. Sou motorista de caminhão, todo dia eu pego adulto, vai ficar todo mundo me seguindo ali, ó. Mais de mil seguidores por dia. Deixa de ser ridículo, quem tem mais seguidor sou eu. Quem pega geral sou eu, meu amor. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Eu tenho uma coisa que você não tem. Caraca, ela sorriu pra mim. Tava sorrindo. Sério. Olha só, tá bom, tá bom. Isso aí eu jamais vou ter. Mas já que a moda é essa, se vocês quiserem, eu também posso ficar peladão pra mostrar minha sensualidade. Não queremos. Obrigada, ninguém quer, né? Plataia, nenhuma pessoa aqui quer. Ah, é? Tu vai ver só. Eu vou encher minha barriga de chope, vou arrancar mais um pouco dos cabelos e vou me preparar, porque eu vou ser o campeonato mais sete do Brasil. Zélio, você não tem noção de quem tá aqui na pensão. Eu não sei, nem quero saber. Eu tô mal, eu tô no fundo do poço. Aí o poço abriu, eu caí mais fundo ainda do poço. A Cissa tá aqui. Tá bom, manda um beijo pra ela. Cissa Guimarães. A Cissa Guimarães? É. A Cissa Guimarães, que ela era do vídeo show. Ela quebrava o coco, não arrebentava a sapucaia. Ela fazia uma novela que tinha uma menina do teu tamanho que falava Inchalá. O clone. Cara, eu vou lá, eu vou lá pegar o autógrafo com ela. Calma, para de pensar pequeno. A gente tá com a oportunidade de pedir uma coisa muito maior. Vamos ter uma ideia aqui pra ela. Não, 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 eu já tenho uma ideia, eu já tenho uma ideia. A gente vai fazer o quadro que é o seguinte, é tipo uma transformação, transformando éter tosco em éter toto. Bom, olha só, eu acho que a gente podia fazer uma coisa mais assim, um quadro de, tipo, de programa de viagem, sabe? Aquele que o Bruno de Luca tem, que é viagem e pegação. E aí podia ser assim, Jéssica, pegando gatos ricos, estrangeiros, várias línguas pelo mundo. Amigo, olha só, não fica chateado do que eu vou falar, não, mas tu tem mais cara de bastidores de televisão. Mais por trás das câmeras. Olha só, cara, de boa. Eu tô aqui te oferecendo um puta trampo, uma puta oportunidade, e você tá me gongando, Paulinho. Não tô gongando, eu tô falando que você tem o olhar do futuro, você sabe como andar, você sabe falar, maquiagem, eu quero agora luz, tu podia ser uma diretora. Isso, essa ideia é maravilhosa. Gente, é isso que eu quero da minha vida, ficar sentada, dando ordem, mandando, entendeu? Ainda te digo mais, hein? Se ela curtir, eu te levo como diretora. Meu Deus, eu vou até desmaiar. Eu tô muito emocionada, cara. A gente vai subir junto, a gente vai crescer nessa carreira junto. Então, ó, já que eu tô de diretora aqui, tá ruim essa frase, tá bom? Esse jeito que você falou não convenceu, ninguém da plateia riu. Vamos, então, fazer de uma forma mais dramática. Eu quero uma coisa assim, mais Lady Gaga, agradecendo quando ganhou o Oscar. Por favor, câmera dois aqui, vamos lá, foi som, foi luz, câmera. Ação! Oi, thank you, Academy. Thank you, congratulations, Brasil. Obrigada. Temos, já temos. Já tá ótimo. Desculpa. Desculpa, tô atrapalhando os dois desocupados aí. Dá licença, você tá atrapalhando aqui a nossa criatividade. A gente vai receber a Cissa. Cissa? Que Cissa? Que Cissa? Existe outra Cissa? Cissa Guimarães, ô. Cissa Guimarães? Sim. Caramba, gente, eu tô morrendo de saudade dela, minha grande amiga. Fala do nada. Tô muito tos. Vou falar um negócio pra vocês. Ô, lindinho, qual é o seu nome mesmo? Maurício, né? Maurício Manfrini. Deixa eu te pedir uma coisa? Dá licença, que eu tô dirigindo aqui pra o Linserra. Dando os toques pra ele. Oi, gente, tudo bem? Cissa! Eu tava falando em você exatamente agora porque eu quero te apresentar o meu pupilo, o Zélio. Oi, querido, tudo bem? Oi, Cissa, Cissa, eu sou teu fã, Cissa. Eu quero falar com você sobre projetos. É, claro. Eu sei que... Peraí que eu não tô acreditando. Gente, é o Bebeto? Bebeto? Mas quanto tempo, meu amor? O que você tá fazendo aqui? Cissa Guimarães, que saudade. Que saudade! Ele é nosso quase-irmão. A gente é muito amigo, a gente come no mesmo prato, às vezes, né? Olha! Gente, sabe o que acontece? Bebeto trabalhou no meu prédio, durante anos, anos, e nós nos tornamos grandes amigos. Que bom te ver, Bebeto. Você tá ótimo. Que coincidência, Cissa. Não, porque eu tava falando justamente agora pro Manfrini, Bebeto, enfim. E nós também somos grandes amigos. Eu prezo muito pela amizade dele. Quietinho. Como é que é o teu nome mesmo? Samanta Schmutz. Schmutz. Samanta o quê? Schmutz. Então, é, só vamos ficar fora de cena aí pra eu poder não atrapalhar meu encontro aqui com a minha amiga, Cissa Guimarães. Nossa, que rancoroso. Muito. Bebeto, vem cá. Tô achando essa família divertidíssima. Demais, demais. Mas eu queria saber de você. Você que tá morando por aqui, você saiu do Vidigal? Parando de vez em quando aqui, passou a temporada, entendeu? Inclusive, aqui tem muita gente que pode servir de inspiração pro seu programa, tá, Cissa? Não, tenho certeza. Pessoal muito estranho, umas figuras muito assim, fora de sintonia. Você tem ideia? O melhorzinho sou eu. Olha só. Não se acostuma, não. Olha aqui. Bebeto, dá licença aí, por favor, que a gente vai entrevistar aqui. Vai ter uma entrevista com a Cissa Guimarães? Ô, ô, ô. Vem cá, Jéssica. Por favor. Quem faz a entrevista é a Cissa. Só que dessa vez, meu amor, a gente que vai fazer a entrevista com ela, tá? E a câmera tá aqui escondida. É uma entrevista secreta. É uma câmera espiã. É uma câmera espiã. Olha só, Jéssica, toda hora você fica mandando eu sair de cena por causa dessas maluquices que você tem na cabeça aí. Eu vou ficar dessa vez. Vai ficar? Vou. Vai ficar, vai ter que ajudar, tá? Vai ser meu assistente de palco. Qualquer coisa você pode fazer assim, tipo Loura José. Dê uma brecha, pá, você tá com uma piada. Cheguei. Olha aí, chegou a apresentadora do programa Jô de Casa. Senta lá, por favor. Olha aqui, ó. É o tempo inteiro olhando pra cá, tá? Tem que fazer a Cissa olhar pra cá porque a câmera tá aqui dentro do Zolindo com a Alas. Entendi. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Cissa. Oi, querida. Oi, querida. Senta, fica à vontade. Aqui no sofá? É isso, é esse sofazinho que tá com a gente desde a primeira temporada. Isso é velho. Vou botar mais uma almofadinha aqui. Isso. Vai começar? Vai começar? Peraí, peraí, peraí. Atenção, luz, câmera, ação, maquete. Doidinho. Então, o que eu pensei é que a gente podia aproveitar esse tempo pra conversar um pouquinho, né? Jogar uma conversa fora, tipo, de frente com o Gabi. Ai, adoro. Adoro. Então, vamos fazer uma de frente com a dona Jô. Isso. Isso. De frente com a Jô. Então, Cissa, você vai olhar pra esse ursinho lindo, carinhoso, lindo, né? Pô, querida. Então, e aí você vai me dizer um sonho, um sonho que você tem. Ah, olhando pra esse ursinho, me dá vontade, assim, de fazer uma viagem pra umas florestas onde tem ursinhos coalas, que ele parece um coala. Ah, não, eu tenho um outro sonho que eu também tenho vontade, de pular de paraquedas, assim, sabe, me jogar. O que que houve? Ela tá com dor de garganta, mas isso passa logo. Vem, Cissa, me responde aqui, assim, um arrependimento. E aceitado, participado, vai que cola. Certo. Olhando pro ursinho, por favor, olha, um arrependimento. Dona Jô, eu antes, eu posso até responder, mas eu queria eu lhe fazer uma pergunta agora. Por que que a senhora tá olhando tanto pra esse ursinho? É? Não, tá olhando demais. Não, peraí, me fala a verdade. Tem alguma coisa dentro dele? Olha, pegadinha, não, pelo amor de Deus, porque eu tenho pavor de susto. Não faz isso comigo. Esquece o urso, minha linda. Entra o merchan, por favor, entra o merchan. Mas é só. Olha, tem o olho brilhando. Se você quer confiança, você quer creche, você quer caminhão, vem pro zéreo do caminhão. É o seu melhor prato que gosta de cartão do creche do que eu. Vai, rápido, rápido. Vai, rápido. O que que tá acontecendo? Boca no pique. Boca no pique. O que que é isso? A gente não tinha combinado isso, tá? Combinado o quê? Gente, solta uma piada aí, por favor. Vai lá, fala uma coisa. Piada? Peraí, peraí. Sabe o que um boné falou pro outro boné? É bom, né? É horrível. É uma piada horrível. Peraí, peraí. Sabe o que o feijão falou pro outro feijão? Cefêjão. Bom, no improviso foi o que deu pra arrumar. Não improviso. O que que fala sempre olhando pro sim, esse o sim tá muito esquisito? Olha, o olho tá brilhando. Tô vendo daqui, gente. Cadê? O que brilha? Cadê que eu entrei aqui pra desmascarar vocês e feita as cómeras? Que câmeras? Que câmeras? Eu quero ver tu quebrar o copo sem arrasar com a sapucaia. Meu Deus do céu. Você não diz que essa daí eu quero ver fazendo catrampo. Ó, pegou no pulo, hein? Gente. Se você parar de gracinha, larga de ser debochado, que eu sei que a sapucaia que tu arrebenta é a dela. Não tem nada disso. Tetê, pelo amor de Deus, Tetê. Eu sou assistente do programa, eu tenho que ficar fazendo comentário engraçado. Peraí, peraí, peraí. Que programa? É... Que programa é esse? Deu ruim. Olha, você sai. Produção, Juju, manda o balé entrar, por favor. Balé? Isso, vai. Isso, balé, 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 balé.